Contagem regressiva para o encerramento das inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2021. O prazo para se inscrever termina às 23h59min desta quarta-feira, 14 de julho. Todos os interessados deverão se inscrever independentemente de terem adquirido a isenção da taxa de inscrição. A pessoa também deverá indicar a unidade da federação e o município onde deseja realizar o exame, além de optar pela modalidade de prova impressa ou digital. Após concluir a inscrição, não será possível alterar esta opção. O Enem Digital será exclusivo para quem já concluiu o ensino médio ou está concluindo essa etapa ainda em 2021. Assim, os participantes que desejarem fazer o exame para os fins de autoavaliação, ou os chamados treineiros, deverão se inscrever para o Enem 2021 impresso. Para o acesso, é preciso ter o login único dos portais gov.br para realizar as inscrições e acompanhar a situação das solicitações. Entrar com possíveis recursos, além de verificar o andamento dos processos antes e após a aplicação do exame. Quem não possui o login, pode criá-lo no endereço eletrônico, acesso.gov.br. O acesso único ao gov.br faz parte do processo de unificação de todos os serviços digitais dos órgãos públicos, alinhado ao plano de transformação digital do governo federal. É necessário se cadastrar somente uma vez para ter acesso liberado a todos os serviços prestados. O cadastro garante maior segurança e transparência na utilização dos sistemas. A novidade desta edição se refere à aplicação das modalidades do exame. As duas versões, impressa e digital, terão as mesmas provas, com os itens iguais e mesmo tema de redação. Além disso, tanto a versão impressa quanto a digital serão aplicadas nos mesmos dias, 21 e 28 de novembro. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entradas para a educação superior no Brasil, por meio do sistema de seleção unificada SISU e da iniciativa como o Programa Universidade para Todos, ProUni. Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o exame para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Os resultados individuais do Enem também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o INEP. Para aceitarem as notas do exame, os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal. A inscrição está disponível no site acesso.gov.br.